Olá caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu Daniel Forjaz aqui para falar mais uma vez com vocês sobre plantas medicinais. E antes de falar das plantas, alguns recados importantes para você. Cadastre-se para receber a nossa newsletter, você vai recebendo o seu e-mail as novidades do canal Autor da Própria Saúde, periodicamente você estará recebendo os nossos e-mails. Se você quer participar dessa rede, clica aqui na descrição desse vídeo, a gente tem um link, clica no link da newsletter, cadastre o seu e-mail e você vai passar a receber as nossas informações. Lembre-se de uma coisa importante, você precisa confirmar o seu cadastro. A partir do momento que você coloca o seu e-mail e diz cadastrar, eu vou mandar para a sua caixa de entrada, pode ser no Gmail, no Hotmail, no Yahoo ou qualquer outro servidor de e-mail, eu vou mandar para você uma mensagem de confirmação. Você precisa encontrar a minha mensagem e clicar no link de confirmação. Ela pode ter caído na caixa de entrada, que é a caixa normal, onde você sempre recebe suas informações, mas ela pode ter caído também na caixa de spam, de lixo eletrônico ou na caixa de promoções. Encontra a minha mensagem, clica nesse link, é um link em azul que está no meio da mensagem, abre a mensagem, clica no link e você vai estar confirmando e aí passa a receber as nossas informações. E se você quer se conectar com o autor da própria saúde pelo WhatsApp, aqui está o número do nosso WhatsApp. Registre esse número no seu aparelho e me manda uma mensagem com o seu nome e de onde você está falando. A partir dessas informações, eu vou cadastrar você na rede do autor da própria saúde e você vai passar também a receber as novidades do autor da própria saúde pelo celular também. E a planta que nós vamos falar hoje é uma planta que eu já falei sobre ela aqui nesse canal, é o segundo vídeo do nosso canal, então quando eu comecei o canal eu falei sobre ela, mas eu falei uma informação bastante resumida sobre ela. E apareceu muito mais informação, a gente tem muito mais para falar sobre essa planta, que é uma planta extremamente importante para os tratamentos fitoterápicos. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o mulungu. E o mulungu não é uma planta apenas, mas são várias plantas, várias árvores do gênero eritrina que existem pelo Brasil, são chamadas de mulungu. Na minha região, que é a região litorânea do estado de São Paulo, nasce a eritrina especiosa, que é um tipo muito bonito de mulungu, com flores bastante vistosas. Mas é essa aqui, dá uma olhada, você já deve ter visto isso em algum lugar. Em outras regiões nascem outras espécies de mulungu, como por exemplo a eritrina falcata, que é essa aqui. Pode nascer a eritrina velutina, que é essa aqui. Pode nascer também a eritrina mulungu ou eritrina verna, que é essa aqui. Essas talvez sejam as principais espécies de mulungu que você vai encontrar pelo Brasil, e alguma delas deve nascer perto de você. São árvores normalmente com a floração vermelha ou alaranjado, e elas perdem as folhas durante a floração, fica super bonito e a gente consegue vê-las pelas pastagens pelo Brasil. E além de ser uma planta ornamental muito bonita e muito utilizada, inclusive no paisagismo, em praças, em calçadas, na arborização urbana, é uma planta bastante utilizada. Ela também tem importantes propriedades medicinais. Normalmente, de todas essas espécies, a gente encontra mais ou menos as mesmas propriedades medicinais. Popularmente, elas são utilizadas, por exemplo, como relaxante muscular, são utilizadas para facilitar o sono, como ansiolíticas, como calmantes. Então, são plantas, dentro desse contexto, todas elas têm mais ou menos o mesmo uso. Algumas delas, a propriedade medicinal, a pesquisa demonstra que está na casca do tronco. É o mais comum você usar casca de mulungu. Retira a casca do tronco e prepara o seu medicamento. Em outras pesquisas, a gente percebe que há também propriedades nas folhas e nas flores, e a gente vai mostrar um pouco, mais ou menos, um pouco de cada uma dessas espécies que eu falei aqui, que são as mais comuns no Brasil. Uma coisa que eu preciso alertar a vocês é na dosagem. É preciso tomar cuidado com o mulungu. Não é uma planta que você pode tomar livremente, como capim-cidreira. Toma um litro de capim-cidreira por dia. É uma planta que requer um pouco de cuidado na dosagem. Eu vou narrar uma história aqui de uma senhora que apareceu no canal, logo no começo, um pouco depois de eu ter postado o vídeo do mulungu, ela me mandou uma mensagem, mandou um e-mail, falando o seguinte, que ela encontrou o mulungu perto da casa dela, e ela ficou empolgada em usar o mulungu, porque ela tinha dificuldade para dormir e estava passando por um momento de estresse. Então, olha, olha aqui, ó. Cachorro. Então, encontrando o mulungu, o que ela fez? Ela tirou a casca da árvore e fez um chá. Só que ela fez um chá com toda a casca que ela conseguiu tirar. E tomou esse chá. O que aconteceu é que ela foi dormir mais ou menos às duas da tarde de um dia, e ela foi acordar somente às dez da manhã do outro dia. E quando ela acordou, ela não conseguia falar, porque a língua dela estava inchada, ela estava com dificuldade para falar. E ela me mandou uma mensagem, falou, isso é normal? Eu falei, bom, na dosagem que a senhora tomou, isso vai acontecer, porque ele é relaxante muscular. Então, há um relaxamento da musculatura, há uma vasodilatação, há uma depressão do sistema nervoso central, e isso é um efeito perigoso. Se ela fosse uma pessoa que tivesse problemas cardíacos, por exemplo, uma fraqueza cardíaca, isso poderia ter sido muito perigoso para ela. Então, a gente pode tomar mulungu? Pode. Mas tem que tomar nas dosagens adequadas. Quanto é uma dosagem adequada, Daniel? O que eu sugiro para vocês é uma colher de sobremesa de casca de mulungu para cada xícara de água. Essa é uma dosagem. Comece tomando duas xícaras ao dia, se você tem dificuldade, se você está passando por um momento de estresse. Se você tem dificuldade para dormir, tome uma xícara antes de dormir. Essa é a recomendação. Ou, se você quiser, você pode ir nas farmácias de manipulação e pedir cápsulas de mulungu, eles têm mulungu nas farmácias de manipulação. Ou mesmo, você pode usar a tintura de mulungu, se você souber como prepara ou se você tiver acesso a alguém que prepara, você pode utilizar também a tintura de mulungu pingando na água. É muito prático de utilizar. A nossa experiência aqui, doutor da própria saúde, demonstra que a combinação de mulungu com colônia tem tido um efeito fantástico como ansiolítico, como calmante, facilitador do sono. E para tratar vários problemas de agitação em crianças, em idosos, tem sido muito legal o uso da colônia com mulungu. E agora falando sobre a segurança do uso do mulungu, dessas diversas espécies de mulungu, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que as folhas da eritrina falcata, que é essa espécie aqui, as folhas da eritrina falcata não causaram mutagenicidade, ou seja, não causaram deformação do DNA, e por isso não tem a capacidade de causar câncer em ninguém, e também não causaram danos neurológicos, ou seja, ela não interfere no processo neurológico. Isso já demonstra segurança no uso das folhas da eritrina falcata. E o mulungu é muito utilizado por algumas comunidades, tanto no Brasil e fora do Brasil, como anticoncepcional, para evitar a formação do embrião, evitar a adesivação do embrião na parede do útero e o desenvolvimento embrionário. E foi testado por uma universidade do Peru, a eritrina falcata também, e verificou-se que ela realmente tem uma... ela impede a anidação, que é a fixação do embrião na parede do útero. Então, por isso, ela é muito utilizada por algumas comunidades indígenas como um anticoncepcional feminino. Isso quer dizer que eu posso tomar só a eritrina falcata e nunca mais vou precisar tomar meu anticoncepcional, eu posso ter filhos e coisas... eu posso ficar tranquilo que não vou ter filhos. Não é uma... não existe pesquisa que demonstre que isso realmente acontece 100% das vezes e com todas as pessoas vai ser igual. Mas há um potencial dessa planta em inibir esse processo da gestação, ou seja, você vai ter a fecundação do óvulo, mas ele não vai ficar fixo dentro do útero, ele vai acabar sendo eliminado. E a Universidade Federal do Sergipe fez uma pesquisa com a eritrina velutina, que é essa aqui, e a eritrina velutina demonstrou que em suas folhas ela causa perda de memória, ou seja, na verdade não é perda de memória, ela causa dificuldade de fixação da memória. Ou seja, a pessoa tomando o extrato das folhas dessa espécie, que é a velutina, ele não consegue fixar a memória, ou seja, a pessoa tem uma atividade agora, e daqui a pouco ela não lembra do que ela fez. Isso é ruim, por exemplo, no caso de idosos que já tem perda de memória recente, isso pode ser ruim, é um fator negativo. Então, no caso da eritrina velutina, é melhor não utilizar se você tem problema de memória, ou se você tem algum dano neurológico, ou se você sofre de Alzheimer e coisa e tal, é melhor não utilizar as folhas da eritrina velutina. E o Ministério do Meio Ambiente emitiu, há algum tempo atrás, uma orientação para as pessoas sobre o uso de algumas plantas medicinais, e entre elas estava o mulungu. E há uma consideração importante sobre as sementes das diversas espécies de mulungu. O Ministério do Meio Ambiente indica que as sementes do mulungu têm um tipo de lecitina, ou seja, uma substância ali dentro dessa semente, que tem a mesma ação que o curaru, ou seja, aquele veneno retirado das costas do sapo, que os índios utilizam na ponta das flechas para caça na Amazônia. Então, é perigoso o uso da semente. Essa afirmação também é confirmada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que testou as sementes da eritrina especiosa, e verificou... A eritrina especiosa é essa aqui. E nas sementes dela, verificou que essa lecitina tem uma ação coagulante, ou seja, ela faz com que o sangue se coagule dentro das veias. Se você sofre de trombose, por exemplo, as sementes podem ter matar. É realmente um problema grave. Então, não se deve utilizar as sementes de mulungu. Nesses dois casos foi verificado que tanto o Ministério do Meio Ambiente recomenda não usar as sementes, como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto demonstra que tem uma propriedade coagulante e é preciso tomar muito cuidado com as sementes do mulungu. Então, se vai usar mulungu, semente está fora de cogitação. No caso da eritrina mulungu, que é essa aqui, que também é chamada de eritrina verna, essa espécie foi testada pela Universidade Federal do Espírito Santo e pela Universidade Federal do Pará. E nesses dois... Nesse estudo conjunto que foi realizado, as folhas e as flores dessa espécie foram testadas. E nessa pesquisa foi verificado que essas partes da planta não causam toxicidade celular, ou seja, elas não são tóxicas para as células no nosso organismo. Todavia, o uso dessas partes, tanto das folhas quanto das flores dessa espécie, pode causar mutagenicidade, ou seja, pode alterar, causar alterações do DNA. Então, no caso da eritrina mulungu, que é essa aqui que está do meu lado, nós não vamos utilizar nem as flores, nem as folhas, nem as sementes, somente a casca do tronco. Chegamos à conclusão, então, que de todas essas espécies, o mais seguro é sempre utilizar a casca do tronco. Existe o potencial, a possibilidade de você utilizar em algumas espécies folhas e flores. Mas, de modo geral, o que é recomendado é utilizar a casca do tronco da árvore, que é onde está a maior concentração de princípios ativos, e onde você tem mais segurança em utilizar essa planta. Coisas importantes para a gente considerar sobre o mulungu, o uso popular dele, nem todas essas tradições de uso do mulungu pelo Brasil estão comprovadas cientificamente. Isso é uma questão importante para a gente colocar. O que eu vou falar aqui é um pouco do que popularmente se utiliza do mulungu, e algumas coisas, realmente ele funciona, até pela experiência que a gente tem com a planta, realmente se comprova, e outras questões são as questões que a ciência já comprovou. Normalmente está pesquisando sobre o sistema nervoso central, como depressor do sistema nervoso central, para tratar a ansiedade. Mas, popularmente, as pessoas utilizam, de modo geral, o mulungu para tratar a histeria, tratar a agitação, para tratar nervosismo, insônia, para tratar pessoas que têm agitação por conta de Alzheimer, tem muitos idosos que são extremamente agitados por conta do Alzheimer. Bom, nesses casos, como relaxante muscular, quando a pessoa tem uma tensão muscular, ele relaxa a musculatura. Isso a gente já testou também com o uso da planta, há bastante tempo, e tem comprovado que realmente isso funciona. Até nos casos, eu tenho utilizado, por exemplo, nos casos de fibromialgia, indicado, recomendado para algumas pessoas, tomar o chá do mulungu, e realmente tem uma ação relaxante da musculatura, e vale muito a pena. Pessoas que têm palpitação, agitação cardíaca, taquicardia, o mulungu ajuda a acalmar, e é preciso tomar cuidado, porque pessoas que têm a pressão muito baixa, não devem usar o mulungu, porque ele pode baixar mais ainda a pressão arterial. Então, isso é uma questão importante, que precisa ser observada. Ainda, pessoas que passam por algum tipo de trauma, algum tipo de estresse, pessoas com bruxismo, que rangem os dentes ao dormir, pessoas até com ronco, essa ação relaxante muscular dele, facilita o sono, melhora, causa um relaxamento maior, melhora, em alguns casos, melhora a situação do ronco, e em muitos casos, melhora o bruxismo também, e facilita, para evitar esse ranger de dentes durante a noite. Então, é uma planta que tem múltiplas ações, no uso popular. Popularmente falando, é uma planta realmente fantástica, é utilizada como veneno para matar peixe, a gente já falou das sementes dela, da toxicidade que tem nas sementes dela. Bom, e fora isso, tem muitas outras propriedades do mulungu, que popularmente são agregadas. Mas o que a gente vai falar aqui hoje, são sobre, mais voltado para a parte do estresse, da ansiedade, como é que o mulungu pode ajudar, na insônia, é como o mulungu pode ajudar, é mais ou menos esse o foco que a gente vai dar hoje. E eu vou narrar agora aqui, algumas pesquisas, vou colocar algumas pesquisas, e alguns resultados que foram encontrados, no estudo de várias espécies de mulungu, essas que a gente está tratando aqui, e que são aplicáveis, mais ou menos, a todas as espécies. Já que elas têm ação muito parecida, tanto para eritrina mulungu, quanto para eritrina especiosa, quanto para eritrina velutina, ou para eritrina falcata, em qualquer um desses casos, você pode considerar que elas têm, mais ou menos, as mesmas propriedades medicinais. No caso da eritrina especiosa, que é essa espécie aqui, que dá o candelabro vermelho, no caso da eritrina especiosa, ela foi testada pela Universidade de Londrina, e foi verificado que as folhas dela, não têm atividade relaxante, ansiolítica, acalmante, as folhas não têm essa propriedade. Então, nesse caso, desta espécie aqui, não adianta utilizar as folhas, o ideal é utilizar a casca do tronco mesmo. No caso da eritrina mulungu, ou da eritrina verna, que é talvez a espécie clássica de mulungu, aquela que está em toda a literatura medicinal, aquela que é mais popular. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará demonstrou que o extrato da casca do tronco tem uma ação depressora do sistema nervoso central, prolongadora do sono, e anticonvulsiva. Então, para pessoas que têm epilepsia, que têm crises convulsivas, o uso da casca do mulungu, nesta espécie mais exatamente, teve um efeito anticonvulsivo, ou seja, espaça as convulsões e reduz a intensidade por conta dessa ação que está no sistema nervoso central, mas que também é relaxante muscular. Então, isso é muito interessante. Eu tenho, nos casos de epilepsia, tenho sugerido às pessoas o uso do mulungu, principalmente com a associação com a macela e com as folhas de abacate, porque também tem ação muito interessante nesses casos. Então, essas três plantas juntas têm excelente resultado nos casos de epilepsia. E duas pesquisas realizadas na Universidade Ribeirão Preto tentaram verificar a ação das flores da eritrina mulungu, as flores dela, não a casca do tronco nem as folhas, somente as flores dela, como anticonvulsionante. E realmente foi verificado que o uso das flores dessa espécie tem a capacidade inibidora das convulsões, alguns alcaloides que ela tem nas flores, tem a capacidade de inibir as convulsões, chegando até mesmo a 100% de inibição das convulsões. Então, vale muito a pena utilizar mulungu nesses casos de convulsões, como a gente já falou. Ainda as flores foram testadas em mais uma pesquisa na Universidade Ribeirão Preto e as flores também demonstraram excelente potencial ansiolítico. Então, nesse caso especificamente da eritrina mulungu, vou mostrar de novo essa espécie aqui do lado. No caso dessa espécie, você pode utilizar tanto as flores quanto a casca do tronco para tratar convulsões, ansiedade, insônia e outros problemas do sistema nervoso central. Agora vamos falar sobre a eritrina velutina, que é essa espécie aqui, essa é a eritrina velutina. No caso da eritrina velutina, ela foi testada pela Universidade Federal da Paraíba e foi verificado que tanto as folhas dela quanto a casca do tronco têm ação sedativa. Ou seja, ela consegue reduzir a atividade do sistema nervoso central. No caso de estresse, ansiedade, insônia, ela consegue ter uma ação bem interessante. Então, no caso da velutina, tanto as folhas quanto a casca do tronco. Todavia, a casca do tronco tem uma ação muito mais potente do que as folhas. Então, o efeito das folhas é mais leve e a casca do tronco um efeito mais consistente. Já a Universidade Federal de Sergipe também testou as folhas da eritrina velutina e verificou que ela tem uma ação antinociceptiva. O que quer dizer antinociceptivo? A ação antinociceptiva é aquela ação de reduzir a sensibilidade à dor. Quando você está tomando as folhas da eritrina velutina, você tem uma redução da sensibilidade à dor. Então, pessoas que têm dor crônica, pessoas que têm dores nas articulações, dores musculares, dores, enxaqueca. As folhas da eritrina velutina, que é essa espécie aqui, eu estou falando da velutina, essas folhas podem inibir a sensibilidade da dor. E no caso do sono, da indução do sono, ela tem um efeito hipnótico. Ou seja, as plantas que têm efeito hipnótico são aquelas que induzem o sono. E no caso de testes com animais, ela induziu, ela aumentou o tempo de sono em até 17 vezes. E uma pesquisa realizada no Japão também testou os alcaloides da eritrina velutina e verificou que sim, ela tem efeito hipnótico, prolongador do sono e relaxante muscular, o que comprova mais uma vez a ação desse grupo de plantas. Já uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará com a casca do tronco da eritrina velutina, lembre-se, é dessa aqui que nós estamos falando, eritrina velutina, com a casca do tronco dela, ele demonstrou uma capacidade depressora do sistema nervoso central, ou seja, controladora das agitações, da histeria, do nervosismo, facilitadora do sono, prolongadora do sono e anticonvulsionante. Então a casca do tronco da eritrina velutina tem essa propriedade, o que é muito importante medicinalmente falando. E essa ação também é comprovada pela Universidade Federal do Paraná, a ação sedativa e facilitadora do sono. A Universidade Federal do Ceará que testou a casca do tronco também e encontrou os mesmos resultados. E agora vamos falar sobre a última espécie que nós vamos abordar nesse grupo que é a eritrina falcata e é essa aqui, a eritrina falcata. Essa é a última espécie desse grupo de plantas que nós vamos tratar neste vídeo. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que o chá feito com as folhas da eritrina falcata, com as folhas, tem um efeito muito positivo em ajudar a controlar a hipertensão arterial. E ainda na comparação com medicamentos convencionais utilizados para o controle da pressão arterial, como por exemplo a losartana e o propanolol, as folhas de eritrina falcata tiveram melhores resultados no controle da hipertensão. Como depressor do sistema nervoso central, as folhas da eritrina falcata também foram testadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também encontrou um efeito sedativo, relaxante, redutor das agitações, o que vale muito a pena utilizar. A casca do tronco da árvore é que é popularmente utilizada e essas pesquisas demonstram também essa atividade nas folhas da árvore. Por fim, a última pesquisa é da USP, a Universidade de São Paulo, e a PUC de São Paulo, que pesquisaram a casca do tronco da eritrina falcata e encontraram, a eritrina falcata é esta espécie aqui, não se esqueça, encontraram nela a atividade ansiolítica, relaxante e depressora do sistema nervoso central, o que comprova a sua reputação popular. Com esse vídeo eu espero ter trazido para vocês mais informações sobre o mulungu, informações mais consistentes, mais valiosas sobre o mulungu e que tragam mais segurança no uso dessa planta para você que quer se tratar com plantas medicinais. Então, no caso das convulsões, no caso da ansiedade, da insônia, do estresse, no caso de hipertensão arterial, você pode ter uma visão geral entre as espécies mais comuns de mulungu no Brasil de como você pode utilizar essa planta. Posso dizer que na minha experiência realmente funciona, eu utilizo eritrina especiosa, utilizo a casca do tronco e realmente funciona, até a gente conseguir resultados muito interessantes com essa planta. Então, vale a pena utilizar. Se você gostou desse vídeo, dá um like para a gente, se você achou que essas informações são importantes, dá um joinha para a gente saber que a informação chegou até você. Se conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe o link desse vídeo, copie o link, manda para essa pessoa, manda pelo WhatsApp, para os seus grupos, para as suas listas, para os seus contatos, manda pelo Facebook, publica lá no Facebook o link do vídeo também, manda pelo e-mail para as pessoas que você conhece, para que cada vez mais pessoas possam conhecer as plantas medicinais, possam fazer uso das plantas medicinais, possam se beneficiar desse fantástico universo das plantas. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e por você estar aqui comigo. E vamos nos ver novamente no próximo vídeo, aqui no nosso canal, autor da própria saúde. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti